Então, agora sim, vamos chamar para falar conosco mais uma pessoa que vai enriquecer os nossos conhecimentos, o mundo digital. Para os mais velhos, o futuro que imaginávamos em comunicação já chegou. A aldeia global de Macruban já é realidade que vivemos no dia a dia, inclusive com as notícias que não tem por real. Podemos nos conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo, ter múltiplas vidas e, através desse meio viciante, conhecer inúmeros lugares. É genial, sem dúvida nenhuma. Mas, qual é a contrapartida disso tudo, principalmente na formação das nossas crianças, dos jovens e dos adolescentes? Para falar sobre isso, convidamos a doutora em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Mestre em Educação, a doutora Cineiva Campoli Paulino Tônomo. E a gente também a recebe com aplausos para que nós e de muito agradecimento. A era digital, benefícios e riscos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Eu confesso que meu coração está batendo mais forte do que o normal. Eu agradeço muito a diretoria da Federação Moridigente, o doutor Miguel, a dona Mara, o doutor Luiz. Ele está onde, o doutor Luiz? Assim, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu me sinto muito acolhida, estou me sentindo muito feliz nessa linda cidade que não conhecia. E eu gostaria muito de perguntar quais são as pessoas que estão aqui nesse público que são na área da educação. Da área da educação. Da área da saúde. Da área de direito. Direito. Da área da engenharia. Casiocínio lógico. Matemática. Quem tem, sob sua tutela, sob sua responsabilidade, a proteção integral da criança e ou adolescente? Como mãe, tio, avô. Avô. Os pais. Os pais, né? Os folgados. Hã? Os folgados também. Os folgados. Os folgados? Quem são os folgados? Todos nós somos em determinado momento do dia, da vida e assim por diante. A gente precisa desses momentos. E mais uma perguntinha. Quem tem celular? Nossa! E quem tem WhatsApp? Nossa! Todo mundo? E quem leu as regras de uso do WhatsApp? Dois? Três? Três? Nós só temos três na plateia conscientes da importância de ler as regras de uso de uma ferramenta que todo mundo tem. Quem tem conta no Facebook? Uma boa parte. Quem leu as regras de uso do Facebook? Três? Número mágico esse três, né? Qual a idade limite para se ter uma conta no WhatsApp? Quem sabe? Quem sabe? Quem dá mais? Doze? Dezoito? Treze? Daqui a pouco a gente vai ver. E no Facebook? Para ter uma conta no Facebook? Dezoito? Dezesseis? Treze? E eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Quem está com o celular ligado? Muito bem. Tem meus psicólogos aqui? Temos. Então, nós vamos combinar que nesses próximos 30, 40 minutos que a gente vai conversar, vamos fazer um combinado de não olhar na tela no visor do celular. Caso alguém tenha a crise da abstinência, nós temos a crise psicóloga que atendemos. Certamente elas vão atender de pronto, né? Então, vamos tentar nos concentrar o máximo, porque nós estamos na era da distração. A nossa mente está sendo interrompida constantemente. Antes do WhatsApp invadir as nossas vidas, nós já tínhamos as distrações dos meios de comunicação. Mas agora, dá a intenção de que toda hora alguém está lembrando de mim ou eu estou pegando alguma coisa. E para tudo isso, já existem até síndromes identificadas no mundo, por conta dessa demasiada distração. O quanto está difícil estar em sala de aula hoje? Educadores que estão aqui, vocês estão comigo? Nunca foi tão difícil manter as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, até na academia, com a atenção, com a devida atenção. Se nós que somos adultos, acredito que nós tenhamos todos acima de 18 aqui, já é difícil a gente se manter concentrado num determinado momento, nesses 40 minutos que eu não vou poder olhar o celular. Bom, esse foi o nosso combinado. Quem dirá uma criança de 10, de 12, de 15 que está em sala de aula, cuja regra não existe uma regulamentação nacional em relação ao uso da tecnologia. Se tenta estabelecer leis de proibição do uso da tecnologia no ambiente pedagógico, porém não existe ainda uma regulamentação devida. Ah, fica a cargo do diretor, fica a cargo da equipe pedagógica, fica a cargo do professor, se deixa ou não, como usa, como deixa de usar, em que momento usar e assim por diante. Stop! Nós precisamos nos mobilizar para ajudar esse pelotão, esse exército de professores que estão em sala de aula nesse momento, na era digital. Porque nunca foi tão difícil ensinar qualquer conteúdo programático em sala de aula. Quem dirá química? Que eu sou professora de química. Que para entender as reações químicas, as conexões, tem que abstrair, tem que imaginar que existe um núcleo, existe a eletrosfera, que daí um átomo se liga ao outro e forma moléculas e assim por diante. Imagina uma criança, um adolescente, ouvir isso em sala de aula e aquele aparelhinho está do lado da caneta. Isso se a caneta está em cima da carteira. E isso se ele levou a caneta dentro da mochila. E isso se ele levou a mochila, ele levou no celular, está bom demais. É ou não é? Não é essa a realidade que nós estamos tendo nas salas de aula? É exatamente essa a realidade. E é para isso que nós estamos aqui, para conversar um pouquinho sobre isso. E acreditamos que esse vai ser o primeiro de muitos momentos, porque nós estamos precisando muito, como nunca, unir esforços. A gente, nesse momento da era digital, está afrontando a beleza, a pureza da infância. Como nunca, a adultização, a erotização precoce. E nós não vamos fazer nada? Só vamos ver as coisas acontecerem? Ah, o modernismo. Ah, vamos nos apropriar. Meu filho não pode ficar excluído digitalmente. Como assim? Dependendo da idade, ele tem que estar, sim, longe desse mundo. Nós preparamos algumas lâminas para encaminhar. Eu gostaria só apontador, por gentileza. Nós preparamos algumas lâminas. Algumas delas, talvez alguns de vocês que já ouviram a palestra do Roberto e Maia, né? Algumas lâminas se assemelham com as lâminas utilizadas pelo Roberto na sua apresentação. Porque nós, as lâminas que ele tem utilizado nas palestras, nós construímos juntos no ano passado, né, Roberto? Porém, eu havia falado o quanto a gente precisa de renovo no que diz respeito à era digital. Porque nesse exato momento estão sendo feitos uploads, estão sendo jogados na internet milhares de vídeos do YouTube. Milhares de páginas estão sendo criadas. Sem o devido cerceamento. E as nossas crianças estão lá. Porque se nós estamos aqui e nós temos crianças e adolescentes sob a nossa responsabilidade de proteção integral, eles estão lá nesse momento. E nós precisamos nos municiar e sair daqui com mais força para ir vencer essa luta gigante que tem nos afrontado. Então, o mundo digital, hoje o celular, quando começou o computador a vir, chegar na nossa vida, há 20 anos, 20 e poucos anos aqui no Brasil, principalmente na escola pública, há 22 anos exatamente, por intermédio do Programa Nacional de Informática na Educação, o Proinfo. Quem conhece eu, o Proinfo, que começamos a fazer inclusão digital nas escolas públicas estaduais do país. A recomendação que nós dávamos, por exemplo, era de que aquela máquina, a recomendação não, a previsão teórica era de que aquela máquina iria facilitar o ensino e, com ele, a aprendizagem. Porém, 20 anos se passou, os nossos meninos não estão com o raciocínio lógico mais apurado, não estão lendo mais, as suas relações humanas, inclusive conosco, estão cada vez mais pobres e assim por diante. Então, toda aquela promessa teorizada de um processo de inclusão digital, eu ouso dizer que foi feita cegas há 22 anos. Claro que nós não sabíamos aonde que ia dar essa inclusão digital, porém, essa inclusão digital vieram inúmeros benefícios e não estamos aqui para reforçá-los, estamos aqui para informar ou comentar ou enfatizar alguns riscos e efeitos nocivos. Então, existe o lado sombrio do uso da inclusão, o lado sombrio do uso do celular, com ele também a inclusão digital. Então, existem benefícios de uso das tecnologias. A partir da tecnologia, nós estamos utilizando uma tecnologia que exige muito da minha corda vocal se eu não tivesse essa tecnologia de informação. Então, esses slides, toda essa aparelhagem que ajuda na comunicação, traz benefícios e são evidentes em todas as áreas, na diversão, no comércio, no trabalho, na comunicação mesmo. Lá é uma enciclopédia maravilhosa e tudo mais. Porém, existem os riscos e efeitos nocivos das tecnologias e que pouco ou quase nada estamos conversando na sociedade. E que todos nós que estamos imersos nesse mundo virtual, nós estamos sujeitos a desenvolver problemas de ordem física, psíquica, relacional, cognitiva e assim por diante, por conta do uso, quando esse uso se torna a partir do uso recreativo, o uso acadêmico, o uso de comunicação, laboral e tudo mais, para o uso compulsivo. Mas, antes de adentrar na especificidade da tarefa que me foi dada para trazer os riscos do uso das tecnologias, vamos à essência da conexão humana. A essência da química, o que faz nós existirmos, é exatamente a correlação de átomos, de moléculas. E isso faz com que um ser humano seja concebido, um ser humano se desenvolva, um ser humano se relacione, portanto. E nessa relação, essa relação se for bem-vinda, se for uma relação importante, se for uma relação saudável, não tem só a presença, mas tem o olhar, tem a comunicação, a interação, o toque, o abraço, o afeto, o diálogo. O doutor Loutufo trouxe aqui, dentre todos os dados e informações que ele nos trouxe, de que, em meio a uma das pesquisas, o que saltou aos olhos foi as relações humanas. Que resgata, que mantém essas relações fortes. E isso faz com que, desde o intrauterino, nós temos que cuidar quanto aos riscos e efeitos no símbolo das tecnologias. Porque já existem pesquisas alertando e apontando que as ondas eletromagnéticas podem afetar a formação bioquímica, neurológica, desse ser em formação. Ou seja, por mais que uma mãe não pousou apenas só para a foto, para tirar a foto, o celular está próximo ali. É claro que depende da frequência de cada celular que evite, do tempo de uso e da espessura do tecido. Então, existem variáveis que vão fazer com que esse risco seja menor, seja mediano, seja maior. Na dúvida, é usar quanto menos nessa fase linda, maravilhosa aqui. Porque o que nós temos visto são relações humanas que concebem uma criança de uma forma até certo ponto irresponsável. Essa imagem é cruel para nós. A partir do momento que o bebê está procurando olhar na mãe, daqui a pouco ele dorme, eu tenho mais o que fazer no celular. Até a produção de leite, nesse momento, já existe artigos científicos falando que por conta, não é nem só da radiação que está pertinho da cabeça do bebê, mas por conta do ciclo maravilhoso da amamentação na relação mãe-filho, até mesmo no olhar, no toque, no carinho, no afeto, pode alterar a produção de leite das mães. Temos que conversar muito sobre isso. porque a cara de desespero da mãe ali, será que o bebê, ele está tendo algum problema, alguma convulsão, alguma coisa, que ela está procurando na internet alguma coisa que vai salvar o seu filho? Pela carinha dele, a gente acredita que não. que momento precioso é esse que essas mães estão dispersas? Então, a palavra de ordem na era digital é distração. Essa atenção que o Dr. Rodrigo trouxe, que nós temos que ter uma certa vigilância permanente, constante, de manhã, de tarde, de noite, dormindo, cuidar do nosso som e tudo mais, tem que ser em relação ao uso do celular também. o uso dessas tecnologias. E aqui, um bebê, cachorrinho, coitadinho. Por certo, ele é com fralda, antes mesmo de sair das fraldas, nós estamos colocando na frente desses bebês um apelo, um visor. Cruel é isso no momento que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, até dois anos é zero de tela, incluindo TV. De dois a quatro, cinco, uma hora. Incluindo TV, e assim por diante, a gente vai ver algumas recomendações daqui a pouquinho. O próprio marco civil da internet, a lei 12.965, o apontador é aqui. Ah, está aqui. 12.965, de 2014, lá no artigo 7, diz que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos. Lá no inciso. 12. A sensibilidade consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário. Uma criança de dois anos, três anos, possui no seu desenvolvimento características físicas, cíclicas, sensoriais, intelectuais, em condições de ficar fitando uma tela durante a refeição, durante a amamentação e assim por diante. Então, as nossas crianças hoje, elas estão, na sua grande maioria, cabisbaixas, emprestecidas, difícil ver crianças adentrando no mundo artístico, musical, os instrumentos musicais estão empoeirados, as indústrias de piano vieram à falência. Quem compra piano hoje? Que criança, que adolescente que fica duas, três horas? Claro que tem, mas são poucos. Onde estão os nossos Beethoven, Mozart, que ficou lá no século, nos séculos passados? A gente não vai investir mais nisso? A gente não vai resgatar mais isso que tanto nos humaniza? A gente vai deixar passar mais fácil. Por quê? Porque a tecnologia veio até nós há 20, 20 e poucos anos atrás, o celular piorou muito a nossa condição, colocou em risco a nossa humanidade. então essa criança que lá era 20 anos atrás, hoje tem 20 e poucos anos, está se tornando pai, ele já é um adicto em celular. E os seus filhos já estão sendo espelhados nesse mundo de uso compulsivo das tecnologias. Daí essa criança que lá começou a utilizar muito precocemente, hoje tem 20 e tem 30, usa, continua usando de forma demasiada, daqui a pouco tem 40, 50, 60, 70, quando o idoso vai querer o cuidado daquela criança. Afinal, hoje eu sou idosa? Cadê meus filhos? Estão imersos no mundo virtual. Então nós estamos instituindo na humanidade um círculo vicioso de distração, de isolamento, de empadeira, nós precisamos desemparedar essas crianças. E com isso, lá na adolescência, gravando para o mundo cibernético, imagem na internet não falta, é muito fácil concordar uma fala dessa, utilizando imagens. São imagens da modernidade. Até o pescoço de texto é uma nova ortopedista, fisioterapeuta, temos aqui. O problema da coluna cervical tem sido recorrente cada vez mais cedo, porque nossa cabeça pode pegar até 27 quilos ao momento que eu estou projetando minha cabeça para frente e para baixo. Imagina uma criança que está sendo formada, seus músculos, seus ossos estão sendo formados e assim por diante. Então, estamos imersos no mundo virtual, se olharmos para aquele que está lendo uma mídia impressa, ele é totalmente fora da casinha, né? Então, que tipo de ser humano é esse? Que afinal pega um jornal, uma revista, um jibi e assim por diante. Essa imagem é chocante, triste realidade, isso é desumanização, no metrô, no ônibus, na escola, na casa, no hospital, na igreja, no escritório, no restaurante, na fábrica, em todos os lugares. Precisamos acordar dessa submissão, cegueira, manipulação, alienação, a pessoa e o sofrimento e os outros imersos no mundo virtual. A gente não está desenvolvendo matia mais em relação ao nosso próximo. Nós temos mais o que fazer imersos no mundo virtual. E as famílias conectadas, qual o limite disso? Famílias isoladas, isso se tem uma mesa posta, se aposta uma vez na semana, pelo menos, pelo menos no domingo, uma mesa, isso se o bebê também não está com o smartphone lá na sua mão. Aqui está uma pessoa com 20 e poucos anos que nasceu com esse mundo cibernético e ela tem mais o que fazer do que conversar com a sua filha que certamente está precisando e muito dela. Então, o isolamento, as crianças abandonadas frente a telas em função do adulto deslumbrado frente a telas é o que a gente mais tem visto em todos os lugares. também imagens da modernidade. E aqui, pela primeira vez que eu ouvi sobre o Neuro no Espelho foi uma palestra de um neuropediatra, Antônio Carlos de Farias. Ele é maravilhoso. Tanto que eu trouxe umas três pesquisas que ele fez lá na Federal do Paraná e eu escutei da boca dele a primeira vez em relação a esse tal de Neuro no Espelho. O quanto nós temos que cuidar em relação a o que que os nossos filhos estão vendo. não só da nossa parte enquanto responsável e direto pela sua proteção mas em todo o seu entorno como o doutor Doutor Fufo trouxe pra nós. Porque se a gente cuida tanto do meu menino porém a namoradinha dele a mãe dele o pai dele o pai dela não cuida certamente posso me desdobrar o que for que vai ser muito difícil eu conseguir manter a doutrina a ordem e tudo mais principalmente naquele momento de euforia em relação ao namoro e assim por diante. Pode já colocar o som para a gentileza? Está dando uma frente né? vou tentar passar de novo tem como voltar aí por favor? O vídeo ele vai passando a pessoa está passando ali realmente 17, 18, 20 anos eles se vão né? Enquanto a gente tem que cuidar disso então aqui estão nas redes sociais as idades limites mínimas para acesso a essas redes quem conhece criança abaixo dessas idades aqui que já acessam essas ferramentas? Quem conhece? Pois é realmente os professores precisam nos ajudar demais porque nas reuniões das escolas de pais isso pode ser falado rapidamente por mais que é o dia de entrega do boletim cinco minutinhos não dá nem cinco minutos em doses homeopáticas tentar estabelecer uma metodologia que faça com que os pais venham para mim teria que ter lei exigindo que o pai viesse acompanhar o percurso do seu filho na escola e que naquele momento essa informação foi se dada naquele momento passar via WhatsApp passar no mecanismo de comunicação com os pais para que eles também sejam informados em relação a isso e a dependência sem substância então que é exatamente o que nós estamos falando essa é uma das citações que nós incluímos em documentos em artigos que a gente tem produzido que a dependência sem substância o vício comportamental que é exatamente esse uso compulsivo das tecnologias abrange o jogo patológico o vício em alimentos compras compulsivas o vício em internet e o vício do celular então o vício comportamental a dependência sem substância já está sendo conotada em vários artigos científicos no mundo decorrente da inclusão principal na época de junho ou julho de 2013 foi incluída no manual diagnóstico de doenças mentais da associação americana de psiquiatria a dependência de jogo eletrônico o transtorno de jogo eletrônico como subtipo de adição à internet em 2013 o DSM-5 isso faz com que de 2013 para cá explodiu em número de pesquisas no mundo e muito mais de junho do ano passado para cá quando a própria organização mundial da saúde incluiu o transtorno de jogo eletrônico como uma patologia mental então já existem várias estudos várias evidências científicas que o efeito do sistema nervoso central de um adicto em qualquer droga química psicoativa injetada ingerida é semelhante à adição à internet em 97 em 1997 eu fiz uma especialização em farmacologia eu fiz uma pesquisa sendo química eu tinha muita vontade de adentrar no mundo dos estudos em relação ao uso do álcool porque eu tive problema seríssimo na minha família com duas pessoas em relação ao álcool por mais de 20 anos eu fui lá em 97 me despertou a vontade a necessidade urgente de pesquisar sobre isso aí eu fiz uma pesquisa de campo com mais de 100 alunos que eu dava aula no colégio fiz com algumas turmas eu fiz a análise das prováveis causas que levam ao consumo de álcool por adolescentes esse foi o meu trabalho de conclusão de curso em 97 numa especialização em farmacologia na federal do Paraná naquela ocasião também eu fiz um curso chamado informática da educação fiz duas especializações juntas e em termos de trabalho eu fui convidada para trabalhar na área de informática da educação 20 anos se passou 18 anos se passaram eu não trabalhei só praticamente experienciando o que era ser uma codependente porém não mais pesquisadora porque eu fui adentrei no mundo da pesquisa e políticas públicas de inclusão digital no Paraná em relação à informática da educação fui fazer mestrado na educação na federal do Paraná na ocasião 2002 2003 eu analisei as contradições entre teoria e prática dos processos de inclusão digital nas escolas ou seja o que está dito ou esteve dito há 20 anos que o processo de ensino e aprendizagem é melhorar e eu estava vendo que realmente na prática não era aquilo que estava acontecendo então a minha preocupação era vinculando isso em 2011 quando eu entrei no doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e eu durante o doutorado eu fiz uma imersão na USP no Instituto de Psiquiatria da USP no Núcleo de Dependência do Internet e acompanhei durante o meu doutorado psicoterapia de familiares de dependência do Internet no núcleo onde o doutor Xano Nabuco coordena o psicólogo eu vi a necessidade e estudando eu encontrei artigos científicos equiparando os efeitos do sistema nervoso central de quem usar álcool e de quem usa de forma compulsiva o celular voltei 18 anos atrás fui atrás da doutora Roseli Lacerda que já deu palestra em um evento em 2015 em Curitiba no Teatro Positivo ela foi a minha orientadora em farmacologia em 97 18 anos depois eu doutoranda eu a procurei e falei doutora Roseli eu encontrei agora artigos científicos equiparando eu recorri aos meus livros de sistema nervoso central de memória quando eu fiz farmacologia doutora Roseli me ajude a fundamentar isso porque eu me afastei da pesquisa sobre impactos humanos e no sistema nervoso central no uso de drogas principalmente o álcool e 18 anos depois eu estava estudando sobre o efeito do sistema nervoso central que são os mesmos então essas evidências científicas todas não só em relação ao transtorno de jogo que existem vários estudos que comprovam que o transtorno de jogo eletrônico ocorre alterações em mecanismos cerebrais semelhantes aos causados em respostas aos transtornos por uso de substância daí a gente fica perguntando não é cinema mas eu não injeto internet eu não estou na internet como que é isso a partir do momento que a gente decide eu vou acessar dependendo do tempo que eu acesso o que eu acesso o conteúdo que eu acesso o que acessar quando acessar e de que forma acessar os efeitos no sistema nervoso central ocorrem com liberação de dopamina que é um dos neurônios do prazer e faz com que eu sinta euforia como se eu tivesse injetado uma droga química psicoativa isso que eu estou falando é fruto de evidências científicas de pesquisas científicas e aqui a gente tenta trazer de forma didática uma apresentação em relação a exatamente os transtornos do jogo pela internet que entrou no CID11 em 2018 na classificação internacional da doença então enquanto em 2013 só a organização só a associação americana de psiquiatria tinha incluído o transtorno de jogo como subtipo de adição à internet quando em 2013 quando em 2018 a própria organização mundial da saúde reconhece de um ano para cá os números de pesquisas no mundo triplicaram está difícil de acompanhar quantas pesquisas e publicações de todas as ordens da área da saúde mental da área da neurologia e assim por diante e realmente o mercado do jogo que é bilionário fez estar fazendo uma pressão à organização mundial da saúde para que isso não se efetive não é tanto assim especialistas podem estar sendo chamados pagos para dizer o contrário de tudo isso que a gente está falando aqui então lá na CID 11 está descrito como um padrão de comportamento persistente ou recorrente que pode se tornar tão intenso que toma preferência sobre outros interesses da vida e aqui estão os critérios dos transformos do jogo que são semelhantes aqueles diagnosticados para qualquer outra droga química psicoativa passando desde a preocupação nível de tolerância quanto mais eu tenho que usar e assim por diante os efeitos negativos em várias ordens áreas da vida e assim por diante então para um psicólogo psiquiatra diagnosticar se uma pessoa usa de forma compulsiva leve moderada ou alta vamos dizer sim para três de qualquer um desses oito nove critérios sim para três quatro usuário leve sim para cinco seis usuário moderado agora sete oito nove um usuário compulsivo de jogos eletrônicos e que ao meu ver hoje também tem que ser considerado esse mecanismo de comunicação que a gente tanto utiliza que é o WhatsApp não é só não é todo mundo que joga mas se o WhatsApp e o celular todo mundo joga em todos os momentos então exatamente esse neurotransmissor que é acionado que é liberado que a gente já falou aqui o próprio Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos fez uma pesquisa e traz que a maior pontuação em teste de velocidade de processamento automatização tempo de disposição aos games automatização precoce da leitura dos conceitos aritméticos redução da capacidade analítica de leitura e matemática comprometimento da inteligência emocional eis aqui a falta de empatia que nós estamos desenvolvendo principalmente quando nós utilizamos de forma compulsiva as tecnologias e menor destreza motora aqui outra pesquisa que o neuropediatra trouxe para nós que está havendo uma mudança bioquímica do cérebro orgânica não é só no plano comportamental ah, eu não digo nem que sofrimento tem não é só no comportamento o córtex pré-frontal ele está sendo alterado o cérebro do ser humano está sendo alterado segundo os meus cientistas onde vai dar isso a gente já está vendo onde vai dar porque está havendo uma menor intensidade desculpe passei aqui esse impacto no desenvolvimento humano perpassa pelas mudanças na estrutura anatômica em funcional do cérebro então mudanças do processamento mental atenção e consolidação de memória dependência tecnológica não é apenas social é emocional envolvendo o desequilíbrio dos neurotransmissores as consequências positivas ou negativas relacionam-se a forma como os recursos são utilizados como a gente já comentou existe o lado sombrio da deep web da dark web quem já ouviu falar sobre isso o mundo obscuro da internet que lá citei crimes pornografia tráfico de drogas compra de armas fóruns e assim por diante e existem então os impactos riscos e efeitos inocidos na esfera da segurança então uma mão de uma criança está saindo ali os predadores virtuais estão lá enquanto os pais não dão atenção devida para os filhos e aí começam surgir os fenômenos relacionados já a questão da segurança que vai desde o sexting glooming sextorção as pegadas digitais a partir do momento que eu acesso na internet lá fica registrado qual é o meu interesse daqui a pouco começa a saltar até elas exatamente aquilo eu já fui já voltei de uma viagem procurei um hotel uma passagem alguma coisa e salta as telas eu já não tenho mais aquilo mas as pegadas digitais trazem isso o Brasil é o segundo país que registra maior casos de bullying virtual contra criança então essa negação do outro já tem trazido em fatalidades aqui só trouxemos um caso de fatalidade que ela não conseguiu dar conta de lidar com essa negação de quem era a adolescente do mundo eletrônico o aumento do número de suicídios de autolesão automutilação número de suicídios agora em setembro a gente fez muito evento no Paraná por conta disso merece um evento só para tratar sobre isso e o quanto existem vídeos e páginas inteiras jogos inclusive incitando a autolesão então aqui não dá tempo da gente se aprofundar então várias tragédias garota se mata após amigos afirmarem no banho se postarem no Snapchat e assim por diante selfies uso compulsivo do celular para tirar selfie selfie fatal então pessoas estão morrendo a realidade virtual com a realidade física vamos supor que eu estou no alto de uma montanha eu quero tirar um selfie para ter milhões de curtidas só que na realidade virtual a partir do momento que eu estou fazendo um texto no Word ou fazendo qualquer coisa volta ask vamos eu não queria ir na birinha esse discernimento entre a realidade e a realidade física humana a gente está confundindo um pouquinho então realmente deve ter sido bastante curtido nessa nessa imagem então selfie fatal muitas se colocar lá no Google selfie fatal e pesquisar imagens muitas imagens vão acontecer celular e trânsito primeira causa evitável de morte de criança e adolescente há anos pelo INEP primeira causa evitável de morte de criança e adolescente é o trânsito porém está havendo uma potencialização em relação a isso vamos ver se passa o vídeo aí infelizinho veja lá se passa por gentileza distração é a palavra de ordem e isso tem acontecido todos os dias não precisa distração em sala de aula como já comentamos de corpo presente e de mente ausente os professores não conhecem isso aqui eu reconheço então distração segundo o Nicolas Carr o que a internet está fazendo com o nosso cérebro esse livro eu recomendo a internet é um sistema de interrupção uma máquina de dividir a atenção benefício ou prejuízo para cognição e aprendizagem dependem se a menina ali estiver procurando alguma coisa para complementar aquilo que o professor está trazendo é benefício agora se ele fica ali uma aula duas aulas três aulas e o professor se quebrando lá na frente para trabalhar um determinado conteúdo é só prejuízo que nós temos por quê? porque a palavra de ordem para se aprender é tudo isso só que principalmente precisa ser estimulado o que nós estamos dando para essa criançada em termos de estímulo para que ele tenha vontade de fazer aquilo então a palavra que acompanha a distração é estímulo o que nós estamos estimulando o que nós estamos dando de exemplo para as nossas crianças em termos de distração de interrupção por quê? os gurus digitais queriam os filhos sem internet então no Vale do Silício de onde vem todas essas maravilhas e tecnologias os filhos deles tem salas inteiras a escolher instrumentos musicais artes plásticas poesia e assim por diante agora a grande massa da sociedade que cada vez mais precoce utiliza a tecnologia melhor e nós separamos aqui para o final só rapidinho explicar o que é o Instituto de Tecnologia de Dignidade Humana que assinou o termo de cooperação técnica um ano um ano e pouco em junho do ano passado é isso com a Federação Amor Exigente e a gente está desde então batalhando estudando muito para chegar nesse momento no primeiro evento de prevenção para falar sobre isso e antes mesmo de junho de 2018 nós já estávamos conversando muito com a Federação Amor Exigente então o Instituto ele nasceu em 2015 fruto da minha tese de doutorado é um dos produtos da minha tese de doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná a missão principal do Instituto é a educação digital consciente de jovens e adultos que passa pela informação desses riscos efeitos no ciclo das tecnologias para formar pessoas usuários de tecnologia que usem eticamente de forma responsável saudável e segura o nosso principal problema que nos move é exatamente o uso compulsivo e responsável e criminoso das tecnologias digitais porque a nossa batalha é para que as pessoas utilizem essa tecnologia nosso objetivo maior é usar não é jogar fora o celular então se deve ter que deixar tudo numa caixinha ali não vou usar não a gente tem que utilizar mas bem utilizar então advoca-se que o doutor notufo cadê o doutor notufo que está por aqui ainda no Paraná nós temos feito advoca-se ao ponto de ainda outro produto da minha tese doutorado em 2015 defendi a tese em abril de 2015 lá em 15 ainda em 2015 essa lei eu levei um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Paraná para criar no dia 15 de maio o Dia Internacional da Família o Dia Estadual da Tecnologia e Dignidade Humana do Paraná para fazer uma reflexão sobre tudo isso que a gente está falando e nós estamos com dois projetos de lei nesse momento tramitando na Assembleia Legislativa que traz aponta o que fazer não só no dia mas uma das leis um dos projetos de lei que já foi aprovado na CCJ é exatamente criar a semana Detox Digital Paraná na semana que integra dia 10 de outubro o Dia da Saúde Mental que foi semana passada dia 10 de outubro então já passou pela CCJ agora está indo para o plenário em tempo recorde porque quando lançamos o Detox Digital Paraná que eu vou comentar um pouquinho em 4 de julho junto do Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos em Brasília o Paraná foi o primeiro estado a fazer adesão ao programa Reconete e ao Detox Digital Brasil com isso o Detox Digital Paraná naquele momento entrou na esteira de aprovação esse projeto de lei 530 de 2019 três meses depois já passou pela CCJ e rapidamente a nossa esperança é que seja aprovada nós trabalhamos muito em relação ao ODS 3 que é vida saudável e segura e a ODS 4 que é educação de qualidade então aqui alguns exemplos de atividades de prática que a gente faz nós confeccionamos nós não temos quatro mascotes como esse daqui e que nesse caso nós já trabalhamos os patrulheiros a patrulha batalhando da polícia já foi em casa buscar os os mascotes celulares que inauguramos na semana nacional do trânsito ano passado amarelo e vermelho nós fizemos para trabalhar exatamente essa questão do uso compulsivo das tecnologias no trânsito então aqui algumas imagens de algumas blitzes educativas que nós fizemos então nós já trabalhamos com essa temática em setembro do ano passado na semana nacional do trânsito em maio amarelo e agora esse setembro também eles foram lá e até os patrulheiros já vestiram esse material e agora inauguramos mais dois mascotes na semana passada há duas semanas por conta do 10 de outubro que é o dia mundial da saúde mental e o outubro rosa por quê? porque nós distribuímos nós fomos às esquinas com colégios com guinos do ensino médio e distribuímos exatamente esse material simples singelo que chama a atenção em relação ao equilíbrio do uso offline e online e chamando a atenção do pai seja exemplo para as crianças e adolescentes quanto a equilíbrio no uso da internet e trazemos aqui alguma contribuição contribua com o detox digital na infância zero de tela incluindo tv para crianças de 0 a 2 anos uma hora por dia recomendação da sociedade brasileira de pediatria doutor e trouxemos de forma inovadora esse tema hoje é 19 de outubro mas já distribuímos esse flyer nas esquinas de Curitiba na semana passada quando inauguramos outubro rosa combate ao câncer de mama então aqui esse hoje é o dia mundial de combate ao câncer de mama exatamente hoje e nós já estamos distribuindo algumas evidências científicas que faz com que nós precisamos ficar alertas em relação ao desenvolvimento o aumento do número de câncer não só de mama mas quem usa muito o celular lá no bolso e assim por diante e atrás do flyer ali uma chamada em relação a algumas recomendações eu trouxe alguns desses flyers quem tiver interesse e também quem tiver interesse pode me mandar o whatsapp eu mando para a FEAE pode ser ampliada essa discussão e o programa remonecto aqui mais uma vez o Detox o Advoca-se né e o Detox Digital Brasil o Ministério da Mulher nos procurou o Daniel Celestino que é o coordenador do uso moderado enfrentamento ao uso moderado tecnologia nos procurou para nós contribuirmos para a escrita do programa Reconect então estamos desde maio escrevendo o programa Reconect e ele vai ser lançado ele já foi lançado em julho e a chamada para o dia 8 de dezembro eu já vou passar um vídeozinho bem rapidinho esse é uma das entregas do programa Reconect que é exatamente o resgate do olhar do toque e do cuidado em relação ao outro todos os cards todas as as entregas que o programa Reconect está fazendo junto a Secretaria Nacional da Família tudo está passando por nós porque junto com o Cristiano Nabucco da USP eu sou a segunda consultora técnica dessa política do governo federal então fizemos a lesão do toque digital Brasil já estou bem no finalzinho gente a nossa chamada é equilíbrio offline e online cuidado quanto nós precisamos verificar o que nós estamos estimulando essas crianças precisam são imagens esperadas de ter a criança a exemplo das pessoas que estão ali e agora uma música por favor queridos pode diminuir a música desconecta que foi lançada também foi um produto de 2015 será que vai passar? na verdade no final depois da música nós vamos mostrar um vídeo bem rapidinho que não foi divulgado ainda pelo Ministério da Mulher mas eu tenho a permissão de passar aqui nesse evento o Brasil ainda não viu na verdade a chamada do dia de detox digital Brasil que vai ser 8 de dezembro no domingo dia nacional da família de corpo presente cabeças ausentes visitando mundo paralelo Com sites na tela e olhos na rede Somos gente, mas não temos zero Como se a vida fosse nos doar Sem anos mais Desprezamos as pessoas Preferindo só as coisas Com muito fio Wi-Fi E se o tempo me fosse aqui Se repetir A gente segue se perguntando De corpo presente Cabeças ausentes Visitando o mundo paralelo Com sites na tela e olhos na rede Somos gente, mas não temos zero Como se a vida fosse nos doar Sem anos mais Desprezamos as pessoas Preferindo só as coisas Com muito fio Wi-Fi E se o tempo me fosse aqui Se repetir A gente segue se perdendo E muitos gritos por aí Cê fica na tua Cê fica na minha vida E eu te deleto Muitos postamos Para selfies sorrimos Quantas vezes não se sabe ao certo Tanto a igreja nos temos Mas não fraca no coração Nos tornamos graduados em nós mesmos Temos pós-insolidão O fato é que a vida e o tempo Não irão se repetir E agora o que faremos O que iremos decidir Desliga, desconecta Desconecta E sem pressa Vem aproveitar Para o mundo só comigo Aqui e bem agora Nessa hora Vou compartilhar O melhor aqui O tempo com você Me foi assim Me pucir a fase De independente em alta fase Por sexo online Jogos torridos Que confundem a realidade É vicente Perigoso E é tão normal Afinal, quem não possui conexão Estava fora de alfabeto e digital Laços rompidos, famílias, sociedade Mas funciona 4G E a gente segue só clicando Mas continua a se perder Desliga, desconecta, desimpressa Vem aproveitar o ar O mundo só comigo Aqui, vem agora, nessa hora Vou compartilhar o meu ar O tempo com você Desliga, desconecta, desimpressa Vem aproveitar o mundo só comigo Aqui, vem agora, nessa hora Vou compartilhar o meu ar O tempo com você O tempo com você O tempo com você Desliga, desconecta, desimpressa Desliga, desconecta, desimpressa Só um vídeo de um minutinho Em primeira mão Do Ministério da Mulher Em relação ao dia D E todas as cidades aqui Presentes Nós fazemos um convite Para fazer adesão ao dia 8 Detox Digital Brasil E podem procurar o Daniel Celestino Na Secretaria Nacional da Família Para fazer adesão formal Do seu município, do seu estado Ao Detox, ao programa Reconect E ao Detox Digital Brasil também Você sabia que usar a tecnologia com exagero Pode trazer muitos problemas de saúde? A tecnologia e as plataformas na internet Não são simples brinquedos Para serem oferecidos inocentemente Às nossas crianças Como forma de distração Entretenimento e até para o estudo Pense nisso na próxima vez Que vir seu filho com o celular nas mãos O uso inconsciente das novas tecnologias Está afetando o cérebro de toda uma geração Pense nisso Desafio Detox Digital Brasil É isso o desafio Gente, três perguntas Por favor, rapidamente Três perguntas Quem gostaria? Bom dia, doutor Agradecer a palestra Fantástica Na dependência química Nós determinamos O uso, o abuso e a dependência Como é que nós fazemos isso Nessa dependência? Qual é o limite? Onde é que está? Onde é que se divide isso? Em termos médicos Nós temos exatamente Os nove critérios Para dizer que a pessoa É adicta Em tecnologia No caso da Organização Mundial de Saúde Estabeleceu Incluiu-se ali Como uma doença mental A síndrome do pânico Depressão e assim por diante O transtorno de jogo eletrônico Nós que lidamos com essa esfera Não é só o transtorno de jogo eletrônico Que está afetando Não são todas as pessoas Todas as crianças e adolescentes Incluindo jovens e adultos Que fazem uso de jogos eletrônicos Fazem uso do celular de modo geral A gente tem como parâmetro Então os nove critérios Exatamente Nesses três graus Leve, moderado e alto Então a partir do momento Que a pessoa começa a ter problemas Na sua esfera Até escolar De aprendizagem Difficuldade de dormir É que eu não Deu tempo de ler Por exemplo As recomendações Para a Sociedade Brasileira de Pediatria Mas De zero a dois anos Zero de tela De um a quatro Uma hora De cinco a Sete, oito Me ajuda lá Por duas horas supervisionada Uma, duas horas antes de dormir Zero de tela Para não interferir no hormônio do sono Ou seja Se por um lado Já existe uma lista de critérios Que estabelece Essas três vertentes De dosar Em termos de compulsividade Existe também Todas Esse regramento E os impactos São inúmeros Como nas Saúde física Saúde mental Na condição Nas relações humanas Então nem se fala E Já existem Sinalizadores De problemas Interterinos Que estão sendo Ocasionados Por toda Essa Dimensão Que não só Química Então a gente não sabe Bem ao certo Dimensionar Tudo isso Por isso que a gente Precisa trabalhar Prevenção Eu como educadora Eu sou educadora Assim de coração Mesmo E eu vejo A questão de lógica Eu acho que nessa hora Eu recorro muito A química Do DNA Eu sou técnica Em química Bacharel em química Licenciada em química Dei aula de química Então Eu busco Lá na lógica Da química É lógico Que se a gente Se unir A gente vai conseguir Prever É lógico Que quanto antes A gente souber Desses riscos A gente vai cuidar Mais da nossa criação Que estão Infelizmente Sendo erotizadas Cada vez Mais cedo E isso Não tem nem Como medir A correlação Da droga Química Psicoativa Injetada E ingerida Sendo no cérebro O mesmo efeito É A gente Sinceramente Assim Às vezes Dá uma impressão Que a gente Não tem muito Mais o que fazer Mas Nesse momento Eu recorro A cineva educadora Não Pera lá Prevenção Estamos aqui Que a gente Faça Que de repente Com essas Pequenas Slides Que a gente Trouxe aqui Essas informações Se um Eu Penso Igualzinho Até a esse Se um daqui Sair diferente E multiplicar Para os seus Ou Para si próprio Fazer uma Autoanálise Em relação A esse uso Demasiado Colocar a mão Não consciente Já valeu a pena Ter dentro de Curitiba Estar aqui Então a essência Da Federação Amor Exigente Me motiva Muito E eu Sinto muita Afinidade Com os princípios Do amor exigente Por mais que Se eu tivesse conhecido A Federação Amor Exigente Há 20 anos Atrás Talvez eu não teria Sofrido tanto Como poder Pender Eu acho Esse movimento Maravilhoso Lindo E essa Perspectiva De prevenção Que foi lançada Na Federação Amor Exigente Em 2003 Dona Mara É a essência Desse movimento Vocês podem contar Conosco Da forma que a gente Puder Ajudar A gente Segunda Pergunta Por favor Bom Em primeiro lugar Eu queria parabenizá-la Pela palestra Mas eu gostaria De saber Como é que nós Podemos ter acesso A esses dados Que você passou Para a gente Poder realmente Multiplicar Então você tem Algum site Como é que a gente Consegue isso Coloca no último slide Por que a gente Mesmo que tem Só me anotar o site ali Tecnologiaedignidadehumana.org.br Ah, só coloquei o meio Mas na verdade O site Tecnologiaedignidadehumana.org.br www Lá a gente tenta manter O site atualizado O site atualizado Nós temos uma fanpage No facebook Também A gente mantém atualizado lá Nós percebemos Que só o fato De mantermos Atualizado o site E o perfil no facebook Desses dados Dessas notícias A gente já cumpre O nosso papel social Enquanto uma organização Sem computação Tem bastante material lá Que dá pra pegar E sair dando palestra É o que a gente quer E isso tudo Seja disseminado Tanto mais Oi Eu Tecnologiaedignidadehumana.org.br Você já respondeu muito Os primos Amigos Amigos Professores Tem gente aqui tremendo Pra pegar no celular Né Como que eu faço Pra sair desse Não adianta a gente falar Ah, tudo bem Eu vou agora Eu vou começar a substituir O que eu faço Com o meu filho Né Pra botar alguma coisa No lugar Que eu não fazia Por isso que ele tá mexendo No celular Eu tenho quatro Mas isso não é verdade Eu não consigo fazer Porque nem eu sigo fazer Os amigos deles Não sabem o que fazer Vocês conseguem pensar Em como que serve Esse buraco? Na verdade Um depoimento Isso que você traz Me faz Trazer à memória Um depoimento De uma professora De uma escola Em que tem a creche Crianças Estão lá Ao tempo integral Dói o coração dela Ela comentando comigo Que dói o coração dela Quando as crianças Pequenas Vêm com maior É A maior alegria do mundo Chegou 5 horas da tarde 6 horas da tarde Isso se o pai Não busca 19 Arruma coisa Lá pra fazer na escola E a escola tem que dar Dar vazão Tem que arrumar coisa Pra fazer Das 17 Às 18 Às 19 Pra ficar Porque afinal Eu tenho muito o que fazer A criança já está exausta Já vai dormindo Já nem me dá trabalho Essa professora Falou Cineira Que dó Que dá As crianças Vêm numa maior felicidade Do mundo Fazendo o que vinha Estão por ali Os pais chegam Eles não deixam O celular Não dá um abraço Na criança Depois de um dia inteiro Que ela ficou imensa Naquele espaço escolar É isso que a gente É isso que a gente tem visto E esse é um exemplo De uma pessoa Mas certamente Várias outras Têm avançado isso Isso se o Nós Não saindo Do nosso ambiente produtivo No dirigindo mesmo Afinal Eu tenho muito o que fazer Servir Não me vai fazer Diferença nenhuma Ter Às vezes o meu chefe Me chama para uma reunião Ele está no sétimo andar Eu estou no sexto Eu não dava Do meu celular Porque a partir do momento Que ele me chamou Ele vai ter Uma tarefa Uma análise Alguma coisa Que ele vai querer de mim E que se eu ficar A todo momento E ele afinal É meu chefe Quanto mais Com meu filho por perto Meu esposo por perto Meu familiar por perto É desligar Não é fácil Porque como eu comentei Dá a impressão Que tem que dar mais Para deter Tudo isso É algo assim Que nós estamos Muito incomodados Vendo tudo Que está acontecendo Então é Alta avaliação É começar De nós mesmos É desligar Não Carregar o celular De jeito nenhum No espaço Do quarto É deixar longe Ah, mas eu só bordo Com o celular Como assim? O despertador analógico Está aí na praça Vamos colocar o despertador Analógico ali E utilizar aquilo E pronto Então algumas recomendações Não custam nada Nossa, essa política pública Vai precisar de milhões Para a gente desenvolver Não A gente pensa em fazer Micro-vídeos Com dicas rápidas Por isso que a gente Está se aproximando O doutor Lutuf Ele esteve conosco Na quinta-feira A Sociedade Paranaense De Pediatria Nos trouxe ele Nós fizemos O reino Com o secretário Do Estado Da Justiça E já estamos Incorporando Na Força Tarefa Na Força Segura Nós temos um pacto lá A prevenção de drogas E com isso Ainda eu encaminhei Uma seguinte pergunta Para a pediatra Que pediu Para nós atendentes O doutor Lutuf Que eu não o conheci E conheci há dois dias Doutor Esse doutor Pode nos ajudar Na prevenção Com o uso compulsivo Dentro do celular A doutora Bem feliz No meu primeiro mês Falou que sim Ele nem sabe Ou seja Olha o quanto a gente Está onde desforço A hora é agora E por mais Não sou Eu sou a partidária Porém Esse governo federal Pela primeira vez Na história Do Brasil Existe uma pessoa Duas Sei lá E são poucos Do governo federal Realmente preocupados Com os impactos Sombrios Do uso das tecnologias Então Correm Temos que fazer adesão A todo esse movimento Do programa Reconecte Porque há uma pressão externa Do mundo Da tecnologia Da produção Da tecnologia Para que isso não Se efetive Ou seja Novamente Eu peço Vamos fazer Nos abraçar Entre em contato Conosco Via diretoria Da Associação Bandeirigente Nós somos parceiros O Instituto É parceiro formal Eu gostaria De estar Em uma reunião Com vocês Para a gente Colocar cartazes E começar a pensar Desenhar Como fortalecer isso Eu me coloco À exposição Para fazer isso Maravilha O Dr. Rotufo Você pode vir aqui Com a gente Por favor Gente Gente Me perguntaram Sobre os livros Do Dr. Rotufo E ele informou Que ele trouxe Para a venda Tá bom? Tudo que nós Vimos aqui Vai fechar Com a tarde Nossa Que é o que? Parcerias E eu vejo Dr. Rotufo Como Uma luz No fundo do túnel Acompanhado De vontade Da Dra. Sineiva Para que a gente Encontre Respostas Para as nossas casas E Eu peço E a gente Descubra maneiras De atender O apelo dos pais Quando eu estou dando Curso de prevenção E fala O que eu faço Com meu filho E eu pergunto O que eu faço Com você Eu não sei O que fazer Com o pai Que está Adicto De internet Tecnologia E eu não sei Como Trabalhar o pai E não sei Como trabalhar A criança Quando Os voluntários Que trabalham No amor As gentil Falam Como a gente Vai atingir A criança Então eu conto Com a ciência E principalmente Com o coração De vocês Para nos ajudar Roberto Obrigada A gente A lembrancinha Obrigada 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 Obrigado.